Olha o que zera no Brasil, meu irmão E Severo Alto Santos, o moleque da farra Bob nas teclas Fui no porró, tava bagunça danada E todo mundo dançando molim, molim O velho pegou com a novinha no canto Saiu rasgando com o salão bem miudinho Com uns minutos se ouviu cochichado Com agarrado o velho dizia assim Tu tá querendo, tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o velho O velho com o velho, tu quer sabe que aqui tem Tu tá querendo, tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o velho O velho com o velho, tu quer sabe que aqui tem O Eric Santos gravando tudo direitinho Quando o porrô tava bagunçado a nada E todo mundo dançando molim, molim Gula pegou com a novinha no canto Saiu rasgando o salão bem miudim Onze minutos e ouviu um cochichado Num agarrado o velho dizia assim Tu tá querendo tá, tu tá igual a santa Tu tá doadinha né, tu tá doadinha né Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá Tu tá doadinha né, tu tá doadinha né Transcrição e Legendas Pedro Negri